Salve, salve, meu caro assinante do canal Blablalogia, com vocês, João Marcelo, Terra Negra na área. Mais uma vez a gente toca em questões que são questões polêmicas. Falando do impacto das grandes obras de infraestrutura, dando ênfase aí às hidrelétricas, nessa série que nós estamos fazendo sobre o impacto das hidrelétricas, considerando os seus impactos socioambientais. Então vamos lá, vamos mergulhar nesse conteúdo, solta a vinheta! Pois é, meus queridos, as obras de infraestrutura, elas marcaram o contexto recente da história amazônica. É bem possível que você aí se lembre dos seus estudos do segundo grau, quando você teve que decorar siglas, muitas siglas. Quantas siglas? Sudene, Sudã, Côte d'Évase, e tendendo ao infinito. Era naquele momento o chamado planejamento estatal em voga. Esse planejamento estatal que criou uma série de órgãos que cuidaram efetivamente do planejamento econômico, do planejamento infraestrutural do nosso país. Os militares absorveram toda uma carga de intervenção do Estado. Era o momento do chamado milagre econômico. Crescimento na alta, crescimento explosivo, crescimento em dois dígitos. O Brasil é uma espécie de China dos anos 60, um crescimento que alardeava pelo mundo e que os militares se transformaram o país num país extremamente ufanista, né? Você consegue até lembrar da musiquinha de fundo. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Vamos juntos, vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. Pois é, né? Brasil, país potência, o país do futuro. Esse país ninguém segura. Era o ritmo do milagre econômico brasileiro. Mas, na realidade, o que acontece? Esse milagre, esse desenvolvimento, ele se restringiu a parcelas do território. O que, evidentemente, se concentrou muito nas regiões sudeste e sul, regiões que formariam o que mais tarde, o nosso querido Milton Santos, chamaria de região concentrada, uma concentração de processos econômicos da própria infraestrutura. Ou seja, há um aprofundamento das desigualdades regionais nesse período, nesse processo. Esse aprofundamento das desigualdades regionais era uma marca, digamos, pouco palatável na questão do desenvolvimento brasileiro. E foi aí que os militares resolveram fortalecer o papel das superintendências. Seja a Sudene, no caso do Nordeste, a Sudeco, no caso do Centro-Oeste, e a Sudã, no caso da Amazônia. E um dos papéis pra tentar reduzir essas desigualdades regionais, uma das mais poderosas intervenções do Estado, foi efetivamente interferir na questão infraestrutural. O binômio de energia e transporte ainda adotado lá pelo JK, compadre nosso, mineiro das Minas Gerais, mineirinho da Gema, que trouxe a política desenvolvimentista pro nosso país, evidentemente tendo sequência aí nos governos militares. Opa, é aí que mora o perigo. Essas grandes obras e infraestruturais se concentraram na implantação de enormes eixos rodoviários, que passam a interligar as regiões mais interiores do país, região norte, região centro-oeste, por uma extensa malha rodoviária, é a ênfase ao rodoviarismo. Obras como a Belém-Brasília, ainda em JK, obras como a Transamazônica, BR-364, se transformam em grandes eixos de penetração no território amazônico e na famosa expansão da fronteira agrícola do centro-oeste. E além dessas obras ligadas à malha de transporte, nós temos as obras ligadas à expansão da malha energética e da malha de telecomunicações. Ou seja, como diria um sujeito chamado Henri Lafrave, gostaram do meu francês, Henri Lafrave, esse cara produziu uma tese que é a produção do espaço pelo Estado. Nesse sentido, o Estado brasileiro produz as próteses, que são obras de infraestrutura, que formam aquilo que Milton Santos chamaria de meio técnico-científico-informacional. Ou seja, são artifícios que o Estado promove no território na lógica desenvolvimentista. Só que a promoção dessa infraestrutura gera, sim, profundas alterações sociais, culturais, políticas, urbanas. Um conjunto, como se fossem peças de um dominó, vão ser alterados na organização desses espaços, inclusive nas suas territorialidades. Esse processo está muito ligado a uma dinâmica espacial que o governo militar empreendeu ao longo da história dos anos 70 barra anos 80. Intervenções espaciais muito significativas. Numa linha dos chamados programas de desenvolvimentismo, a gente pode pensar nos eixos rodoviários rasgando esse território amazônico. E aí pensamos no eixo da Transamazônica, da BR-364, da Belém-Brasília. Nós, geógrafos, reconhecemos um padrão espacial muito característico desses veios de penetração em território amazônico. É um padrão que é muito reconhecido em imagens de satélite, conhecido como espinha de peixe. Por quê? Porque esse padrão permitiu uma mobilidade espacial ao longo das rodovias. Foram veios de penetração. Com esses veios se estabelece uma ocupação fundiária através de poceiros, através da expansão da grilagem de terras. Evidentemente, esses poceiros e grileiros começam a entrar em confronto. Assim como a expansão dessa ocupação fundiária começa a mais uma vez na história brasileira a desterritorializar as populações indígenas. Muitas delas não foram sequer consultadas diante da implantação dessas obras de infraestrutura. A dinamização de conflitos de uso. Você pensa a expansão das madeireiras, que agora tem estradas para escoar essa produção madeireira, inclusive para o sudeste. Com o chamado extrativismo sustentável, que marca uma história muito longa na ocupação da Amazônia, desde as drogas do sertão. Confira um vídeo aí, youtube.com.br. Na Terra Negra fizemos uma expedição lá na ilha de Marajó, fizemos uma expedição em Belém do Pará, temos um vídeo aí sobre as drogas do sertão, analisando esse processo de ocupação histórico da Amazônia. Então, o extrativismo, a base do... Hoje, com muito com açaí, ligado à castanha do Pará, é um extrativismo que depende da floresta em pé, os seringueiros. Então, o confronto entre esses usos diferenciados marca também a história de ocupação da Amazônia e ainda é o contexto. Então, imaginando todos esses atores e no meio disso as populações indígenas, já sofrendo uma desterritorialização. Veja bem, a gente precisa separar o que efetivamente são análises espaciais, científicas, nesse contexto. E as análises espaciais indicam que, entre 91 e 2010, nós vamos deixar aqui um link do artigo que analisamos, compreendendo essa dinâmica da população indígena, nós tivemos uma urbanização acelerada da Amazônia, inclusive uma urbanização muito forte do elemento indígena. Então, é um erro muito comum conectar o índio em ambientes rurais. Aliás, o que existe de estereótipos sobre a questão indígena é absurdo, né? Na realidade, esse elemento indígena, ou as várias culturas indígenas, elas vão sofrer um processo de urbanização de acordo com estudos de mobilidade. A população indígena urbana na Amazônia aumentou 440% entre 1991 e 2010. Então, várias dessas populações já não têm como modo estrutural de vida o extrativismo, a caça, a pesca, a agricultura de subsistência. Essas populações passam a se empregarem em ambientes, passam a residirem em áreas urbanas, a se empregarem em funções terciárias, normalmente ligadas à informalidade. É muito comum o desenvolvimento, inclusive, periférico em cidades amazônicas, é o caso de Altamira, outras cidades como Tucuruí, as várias cidades até do centro-oeste, porque no norte e no centro-oeste é que nós temos as maiores populações indígenas do Brasil. Então, esse contexto todo de mobilidade, de transformações, já vem acontecendo dentro dessa lógica dos programas desenvolvimentistas ligados ao rodoviarismo. Porém, aí entramos na questão das hidrelétricas. É claro que na história desse contexto desenvolvimentista, os militares pensaram para a Amazônia o desenvolvimento da fronteira mineral e do processo de industrialização. Claro que a implantação da Zona Franca de Manaus como uma base de produção de bens duráveis, ela tinha que ter um suporte energético. E para a Zona Franca foi construída a usina de Balbina, que foi um grande fracasso ambiental. Mais uma vez, desterritorialização de populações indígenas, impactos ambientais, que ainda vamos discutir com mais profundidade, inclusive na questão climática, e acaba que Balbina, diante de um fracasso redondo do governo militar, não conseguiu gerar energia para abastecer Manaus. Então, Manaus hoje recebe energia de termoelétricas. Termoelétricas que antes, inclusive na época aí, dos anos 80, início dos anos 90, eram termoelétricas movidas a diesel, caríssimas, e agora termoelétricas movidas a gás. Então, uma mudança nesse contexto é a questão de Tucuruí. Tucuruí, que é a principal usina da região norte, que abastece não só um polo minerador, mas um polo siderúrgico, especialmente dedicado à produção da alumina, das ligas de alumínio, que são os processos industriais de maior gasto de energia elétrica. Então, uma contradição. A produção dessa eletricidade que foi subsidiada pelo Estado, ela não foi apropriada pela população paraense. É muito comum você ver estatísticas mostrando que o Pará tem um dos menores níveis de acesso à eletricidade, acesso residencial. Então, foi um estímulo à industrialização, onde uma parte significativa foi de investimentos estrangeiros. E aí, todo esse contexto histórico, para a gente amarrar a questão do neodesenvolvimentismo, volta esse vento do desenvolvimentismo com a política do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, né? Promovido lá, governo Lula, 2006, a ministra das Minas e Energia, a senhora Dilma Rousseff, o PAC, num contexto também de grandes obras, tentando estimular a desconcentração econômica no país, volta a questão das obras de grande porte na Amazônia. E Belo Monte foi o grande centro dessa discussão, foi o grande debate, quando se fala em obras na Amazônia, não é? Belo Monte, que já... A ideia de construção de Belo Monte vinha do período militar, vinha lá dos anos 70. Inclusive, pela própria resistência de populações indígenas e pressões internacionais, essa obra acabou não saindo do papel. Porém, no governo Dilma, barra governo Lula, você tem, inicialmente no governo Lula, o contexto para a construção de Belo Monte, essa é que é a terceira mausina hidrelétrica do planeta Terra e já está em operação. Pois é, então, todas essas obras de infraestrutura, elas têm uma série de impactos. Muito já se falou sobre os impactos às reservas indígenas, sobre impactos às populações ribeirinhas, muitas linhas de pesquisa nessa área, mas nós gostaríamos de trazer uma coisa que não é muito focada pela mídia, a questão dos impactos urbanos. O município, especialmente a cidade de Altamira, foi profundamente impactada pela obra de Belo Monte, inclusive a população indígena. Bom, já trouxemos aqui a ideia de que você teve um deslocamento maciço dessa população para áreas urbanas. Em Altamira, não foi diferente. Ainda no ano 2010, a gente pode falar que o nível de urbanização de Altamira, inclusive, já é superior à média nacional. 84,4% é a média de população urbana no Brasil. O município de Altamira já tem 84% de população, 85%, desculpem, por cento de população urbana. Então, uma parte significativa dessas populações indígenas já estão residindo em áreas urbanas, normalmente em áreas periféricas. Por quê? Porque esse deslocamento, ele faz parte muito de um contexto de desterritorialização dessas populações. E, claro, num contexto de desterritorialização, essas populações acabam indo para uma faixa socioeconômica muito degradada. Então, a periferização dessas populações indígenas no ambiente amazônico tem muito a ver com a ocupação dos igarapés, as margens de igarapés extremamente poluídos, nas chamadas palafitas. Então, muitos bairros de Altamira cresceram dessa forma, nesse contexto de periferização. Muito bem. Com a construção de Belo Monte, no que tange aos impactos urbanos, o primeiro processo que nós vamos ver é que, durante a obra, é claro que você vai ter uma mobilidade enorme de trabalhadores, você vai ter uma migração em massa para Altamira. A conta é a seguinte. Altamira, em 2010, tinha 99 mil habitantes. Em 2013, no pico da obra, ela chegou a ter 145 mil habitantes. Numa pressão demográfica tão rápida, o que acontece com o valor dos imóveis? Dispara. O que acontece com o valor dos aluguéis? Dispara. E, num contexto de especulação imobiliária, essa periferização da população indígena vai ganhar mais força. Então, as periferias crescem, a condição sanitária vai ter um agravamento muito sério que o sistema sanitário da cidade, que já era deficiente e é sobrecarregado, haja vista surtos de dengue e uma série de pressões ambientais a essa questão sanitária já verificadas. E, por outro lado, é uma questão muito séria da gente pensar, é que esse impacto também trouxe um surto de violência para a cidade de Altamira. Já vista que, quando você tem uma migração em massa, especialmente de homens, que a Constituição Civil está muito ligada ao trabalho masculino, aproximadamente 40 mil homens migram para Altamira num contexto em que, descolados de suas famílias, de suas regiões de origem, essa cidade se transforma na cidade mais violenta do Brasil. De acordo com o Atas da Violência 2017, nós temos uma taxa de homicídio em Altamira de 107 homicídios para cada 100 mil habitantes, o que é um grande absurdo. Se você pensar que a média nacional, a taxa de homicídios do Brasil, alguma coisa na faixa de 29 homicídios para cada 100 mil habitantes, realmente, Altamira verifica um grande surto de violência, um impacto social profundo, não só na questão da violência, dos crimes bárbaros, dos crimes hediondos, da banalização dessa violência, mas também nos acidentes de trânsito. Se você considerar o período da construção da obra, os acidentes de trânsito aumentaram 140%. Então, veja o impacto social de tudo isso. Além dessa questão ligada à violência, tanto na taxa de homicídios, a violência no trânsito, você tem a questão da prostituição. Nessa questão da prostituição, como você tem uma grande demanda exatamente pela prostituição, pelo fato da migração ser principalmente masculina, você tem o caso da prostituição indígena, o que aumentou bastante a estudos, inclusive do Instituto Socioambiental, comprovando esse aumento da prostituição, que se transforma numa fonte central de renda para várias famílias da periferia de Altamira. Então, veja que todo um impacto, uma rede de impactos sociais se forma em torno dessa questão. Bom, no represamento de Belo Monte, quando se faz o represamento, uma parte da cidade de Altamira seria atingida pela represa, no contexto do alagamento. Essas casas, esses bairros que estavam nas margens dos Igarapés, eles vão sofrer o impacto dessas inundações. Então, você teve reassentamentos também dentro da cidade, não só realocamentos em áreas rurais, mas reassentamentos em áreas urbanas. Em homenagem ao meu querido Vitor Augusto, reassentamentos urbanos coletivos, os RUCs, que seriam um processo de implantação de novas áreas. E a Norte Energia teve a obrigação de fazer exatamente toda essa realocação. Porém, olha como que você, mexendo numa peça urbana, você altera todo o conjunto. Essas intervenções são muito delicadas. Você tira um sujeito onde o custo de vida dele era muito mais baixo, as tarifas muito mais baratas, e coloca ele em áreas onde as tarifas são mais caras, obras onde a qualidade da obra é muito questionável, onde você tem uma marginalização, uma periferização ainda maior desse sujeito, você distancia ele ainda mais da área central da cidade, o que exige mais mobilidade. E muitos desses reassentamentos foram abandonados. Veja que a questão do reassentamento até urbano dentro desse contexto de obra é complicado. E além disso, algumas áreas da periferia de Altamira que não estavam previstas pelos mecanismos compensadores foram atingidas, que é o caso mais recente do bairro Independente 1 de Altamira, que sofreu um alagamento, mas um alagamento com água poluída. Então as pessoas moram verdadeiramente numa superfície líquida. Suas casas estão permanentemente alagadas pelo esgoto, uma das piores condições sanitárias do país. E aí a pressão muito grande para que essas famílias do Independente 1 sejam realocadas. Então, meu caro assinante, você efetivamente viu nesse vídeo como é complexa a questão dos impactos infraestruturais em obras que efetivamente criaram esse ambiente de desenvolvimento na Amazônia. E como não podemos generalizar os impactos a populações indígenas apenas pensando em áreas rurais, apenas pensando no modo de vida rural desse indígena, mas já pensando no modo de vida urbano. Não deixe de conferir o nosso canal youtube.com.br o nosso programa de apoiadores apoia.se barra terra negra. Estamos aí com muito material, temos o nosso semanário, você que quer se enterar das atualidades, estamos aí sempre com muito conteúdo e o que é mais importante, gratuito para você. Um grande abraço e até a próxima. Os impactos socioambientais das grandes obras de infraestrutura na Amazônia. Sexta-feira, no Globo Repórter. Tem hora que a gente é muito imbecil, né? Tem hora que a gente é muito imbecil, né?